Sou natural, sou essência. Da terra suja, com cadência. Sou, sou saúde, parte da natureza. Para o bem de todos, sou leveza. Gente que diz, gente que sente. Alma profunda de um presente transparente. Deste lugar, desta família, deste povo. Eu canto, vivo e digo de novo. Matisana, natural de Moçambique. Matisana, Matisana, sou leve. Água mineral Matisana, natural de Moçambique.